Exatamente, é a melhor. Olha, sabes o que é melhor que um Salvador Sobral? O quê? São dois. Senhoras e senhores, Salvador Sobral. Muito bem, olá, peço desculpa pelo traço. Estava ali na casa de banho e de stream, estava a fazer uma música com o Teoclismo e baralhei-me, pah, sou Salvador Sobral, muito verdadeiro. Muito verdadeiro, muito verdadeiro. Mas pariu, nós já temos de facto aqui o Salvador. Não, mas ele é a imitação. Ele é da Feira do Carcavelos, eu é que sou o original. Então canta lá. Hã? Então canta lá para ver quem é o verdadeiro. Demora. Queres para canta já? É assim, olha, primeiro, o gesto das mãos. Faz lá, tenta lá fazer como eu. Ah, para aqui. Meu... Bem, bem. Ah, as minhas depressas. Faz lá, faz lá, tu. Eu acho que ele, a minha opinião, eu acho que ele é tão parecido comigo como o busto do Ronaldo lá na Madeira. O verdadeiro Salvador Sobral sou eu. Pronto, e a Filomena agora acho que me vai entrevistar, não é? Acho que é uma coisa assim de género. Bom, sim. Então eu tenho de estar aqui a falar com a cópia, é isso? Sim, claro. Mas também lhe posso fazer uma perguntinha ou outra? Se calhar vou embora, então. Não, não, vamos esperar. Posso lhe fazer uma perguntinha, se calhar? Eu acho que é por Réca que faz as minhas perguntas, que é para depois a imprensa cor-de-rosa inventar títulos a partir das coisas que eu digo, não é? Como quando eu disse, e agora passo a citar-me a mim próprio, a bissexualidade é uma forma de amor que nem sequer olha a sexos, é o máximo do amor. E depois, capa da TV Guia, Salvador Sobral revela tudo sobre a bissexualidade, quer dizer, passaram-se, não é? O que é que eu disse, não é? E outra coisa é, se eu disser que gosto muito, por exemplo, de estar aqui no sofá do 5 para a meia-noite, a capa da TV Guia vai ser qualquer coisa do género, Salvador Sobral assume que gostava de dar umas cambalhotas no sofá com a filma na calabá... Era ótimo, não é? E não falha, não falha, se eu disser que gostava muito, gosto muito de temperar saladas com orégãos, lá vem um título, Salvador Sobral assume que já fumou orégãos, e que louro prensado... Na casa já fumou orégãos? Já fumaste orégãos tu? Na altura, quando era miúdo, pensava que aquilo dava... E não és mais passado que eu, meu fogo... Não, não é verdade. E, por exemplo, se eu... É mais passado que eu, já fumou orégãos, é? Se eu conversar às revistas, que tenho muita curiosidade em saber o que é que aconteceu, por exemplo, à Média, o título da capa vai ser Salvador Sobral assume que repetou a Média e por aí fora eles vão inventar tudo, estás a ver aí? Mas calma, e voltando ao festival, que é isso que interessa, Salvador Sobral Caminho, então sente-se preparado para ir para Kiev? Claro que sim, claro que estou preparado, não tenho, por exemplo, a barba de uma conchita verse, não tenho, mas espero que consiga ganhar na mesma, por agora, agora que penso nisso, pá, podias ir comigo, quer dizer, fazíamos, estávamos lá os dois, acho que dava jeito, uma cópia vir comigo, não fosse eu falhar na altura, não é? Tens é que treinar melhor os gestos, estás a ver? E também tens que cantar um bocadinho melhor, só a cantar, sofres-te? Não muito, mas posso cantar... É? Tentas? Faz lá um bocadinho. Vou sentar. Uma cópia. Está mais ou menos lá, não é? Eu acho que isto, tu estás a me imitar, eu imitar-te a ti, não é? Não, mas está bem, tudo bem. Isto é a meta, meta a televisão. É uma cópia muito fina, e pronto, acho que acho, é assim, acho que tens que ensaiar um bocadinho mais, mas estás quase lá, estás quase lá. Eu prometo o bem. Está tudo bem, então? Está tudo bem, se quiser fazer mais alguma pergunta, posso fazer? Bom, não sei, eu acho que é isto, senhoras e senhores, estava a desprezar, mas daqui a nada, os da GIFT vão-nos entrar aqui, pela casa adentro. Entretanto, eles vêm a caminho, eu acho que devem-se manter aí os dois, isto é a meta, meta a televisão, acho extraordinário. Mas os GIFT... Um certo. No Inception!